O inscrito escolhido de hoje pra receber um passe de batalha foi o EduPZCV, ele interagiu comigo em vários stories lá do Instagram E também tá sempre presente aqui nos vídeos e também nas lives Quer ser o próximo inscrito vencedor? É só interagir com o canal nos comentários e nas redes sociais e esperar pra ver se não vai ser o escolhido E pra ajudar demais o canal, não esquece, código INCASE na loja de itens E falei rapaziada, eu sou o INCASE, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje tô aqui então com vocês com mais um videozinho de Fortnite pra falar com vocês de um assunto que eu sei que vocês estão muito interessados Que é então a possível volta do Midas aqui pro Fortnite Porque nessa temporada, manos, algumas coisas indicam pra gente de que o Midas realmente pode estar voltando Eu inclusive já postei um vídeo pra vocês que vocês curtiram demais mostrando algumas dicas aí de que o Midas tava realmente voltando Quando os carros ainda existiam no jogo Se você não viu esse vídeo, manos, clica aqui no card e vai lá assistir ele que ele tá muito bom E lá você também já vai tirar uma parte da sua dúvida aí se o Midas vai voltar ou não, né? O que acontece, manos, é que então recentemente muitas pistas têm surgido de que o Midas tem andado pelo mapa do Fortnite Como, por exemplo, os cogumelos dourados que a gente consegue encontrar espalhados que são raríssimos de se encontrar Se você não sabe o que são esses cogumelos, eu também já postei um vídeo falando deles Vai tá aparecendo aqui no card também, vai lá ver pra você também tirar qualquer dúvida sobre isso E dessa vez mais umas pistas saíram, né? Mais alguns itens aí que aparentemente foram tocados pelo Midas Que é, como vocês tão vendo na tela, essa cadeira que foi tocada aí por ele Eu não vou mostrar ainda porque a gente vai tentar cair lá naquele local pra ver se a gente encontra Mas é algo muito raro da gente encontrar Porque parece que a cada partida um item diferente acaba sendo tocado e tudo mais E é uma coisa que não spawna em todas as partidas Então é muito, mas muito difícil da gente conseguir encontrar dentro do jogo Mas também, se você tá ansioso e muito curioso pra essa volta do Midas Você não pode esquecer de vir na sua loja de itens aqui do Fortnite Clicar no botão de apoiar no criador Digitar o código INCAS e clicar em aceitar Que fazendo isso, toda compra que você fizer na loja me ajuda muito E você também vira um maninho oficial aqui do canal Então entra pra família do canal, manos Vai lá na sua loja e apoia o código INCAS, beleza? Inclusive, se você fizer isso, não esquece de tirar uma foto ou fazer um videozinho E me marcar no stories do Instagram com o seu nick da Epic Pra várias surpresas legais que eu sempre faço pra vocês Adiciono sempre jogando junto Então apoia lá, tira uma foto, faz um videozinho apoiando ou fazendo alguma compra E me marca no stories lá do Instagram Inclusive, eu queria mandar aquele salve especial pro Luib24 Pra IsaCezimão10 Pro CyberSpider20 E também pro Kassid Que me marcaram lá no Instagram Então, apoiando e fazendo algumas compras com o código INCAS Muito obrigado pra vocês, maninhos Inclusive, já vou adicionando eles aqui Que eles mandaram lá na publicação Então não esquece, apoia o código INCAS E me marca lá com o seu nick da Epic Pra eu te adicionar, pra gente jogar junto E muitas outras surpresas muito legais Enfim, vamos lá então mostrar pra vocês aí esse local do Midas E ver se a gente consegue encontrar essas pistas Que provam pra gente que ele tá voltando aqui pro jogo Vamos lá então Beleza, a gente já tá aqui então no ônibus de batalha E o local que eu desconfio que o player então encontrou isso É naquele ferro velho que a gente consegue encontrar aqui por perto da gruta Ele fica inclusive exatamente nessa localização aqui Vamos cair por lá porque lá já tá sem água E não esquece, mano Comenta várias vezes a palavra Midas aí no comentário Que eu quero ver como tá o hype de vocês pra volta do Midas Então para um pouquinho e comenta Midas várias e várias vezes aí embaixo Então vamos pra lá Porque eu acho que foi lá que esse player acabou encontrando aquela cadeira Que mostra pra gente que o Midas tá voltando Inclusive a foto vai tá aparecendo agora aí pra vocês Olha isso que muito top, mano Ele simplesmente encontrou a cadeira do Midas E pra quem não sabe O Midas simplesmente transforma em ouro aquilo que ele toca Ou seja, pra essa cadeira ter virado ouro Obviamente ele provavelmente aí sentou em cima dela Então ao que tudo indica, né Se a gente unir com as informações daquele vídeo Que a gente viu lá na Bobinas Traiçoeiras, né O que o Midas tinha deixado por aqui Ele aparentemente voltou E agora arrumou o local do mapa aí pra descansar Pra sentar e tudo mais E a nossa missão nesse vídeo então É encontrar essa cadeira aí que vocês estão vendo na foto mais uma vez Pra ver então se o Midas tá realmente vivo ou não E manos, calma aí então que a gente deu um azar Eu ouvi um meteoro dos saqueadores caindo bem aqui do nosso lado Eu tô ouvindo a música deles tocando inclusive Porém eu não vejo eles, né Então não sei se eles estão por aqui mesmo ou não Vamos tomar um certo cuidado Aparentemente a música parou E então eu acho que eles foram pra longe da gente Então tudo sob controle Aliás, saqueadores não, né Como vocês mesmos falam aí nas lives É chateadores o nome deles Inclusive se você não acompanha as lives aqui do canal Elas acontecem todos os dias 4h30 da tarde no horário do Brasil 8h30 no horário de Portugal Então não perde tempo, mano Além dos vídeos aí todos os dias 11h da manhã no horário do Brasil Também tem lives todos os dias Que eu sei que você vai curtir demais Se você ainda não acompanha Vem aqui acompanhar com a gente E vamos dar agora aqui então uma volta, né Por esse ferro velho Pra gente ver então se a gente realmente encontra Ou não aí Esse local da cadeira do Midas, né Pra mim, manos Eu acho que pode ser nesse segundo andar Que tá naquela foto Mas vamos dar uma olhadinha por aqui, né Mas como eu já falei pra vocês Não é em todas as partidas Que essas pistas aí sobre o Midas aparecem Então é um pouco complicado Da gente tentar achar logo de primeira Ó, aqui na parte de baixo Então a gente já viu que não tem nada Aqui nessa lateral só tem uma atadura Que eu inclusive vou pegar Vamos subir aqui então Antes eu só vou abrir esse baúzinho Pra gente poder recolher aqui Vem uma granada Que eu vou levar aqui então no lugar dessa pistola Tem mais algumas aqui E beleza Agora é hora que a gente sobra aqui Pra parte de cima do escritório E olha só A gente pode abrir aqui então a porta E é, manos Aparentemente a cadeira do Midas Não tá aqui dessa vez Será que é essa a cadeira Que aparece transformada em ouro Às vezes? Não sei, né Pela foto Parecia ser uma cadeira diferente dessas Mas a nossa missão nesse vídeo então É tentar encontrar a cadeira Que o Midas sentou pra descansar Que prova pra gente Que ele realmente tá vivo aqui no Fortnite Porque o erro, né Do cara que tirou esse print Foi que ele postou aí nas redes sociais Porém ele não falou Aonde que ele encontrou essa cadeira Ele simplesmente mostrou Que ele encontrou ela E tá aí uma missão pra vocês Inscritos do canal também Procurem essa cadeira no Fortnite de vocês Caso a gente não encontre nesse vídeo E me marquem nas redes sociais Mostrando se vocês encontraram ou não Tá aí, manos Vamos iniciar uma caçada A cadeira do Midas Então já comenta várias vezes aí embaixo também Hashtag Caça a cadeira E vamos dar iniciada a essa caçada Pra provar que o Midas tá vivo aqui no Fortnite E olha isso inclusive, né Aqui no Ferro Velho Desbloquearam alguns carros, né Que estavam embaixo d'água E eles estão simplesmente Todos sujos aí De musgo, né mano Que coisa bizarra É pelo menos aí Mais um material pro Ferro Velho Recolher e jogar lá pra dentro Aquela casinha que tá logo ali na frente Ela também parece demais Que pode ser a casinha Que o maninho encontrou essa cadeira Porque ela também tem essas janelas Nesses estilos aqui e tudo mais Vamos passar lá então Pra ver se ela tá por lá Eu sei que tem um baú aqui dentro desse caminhão Inclusive Deixa só eu abrir ele aqui rapidinho E beleza, manos Vamos passar aqui Porque também parece muito que pode ser por aqui Tomara que seja, né Vou abrir aqui então a portinha E é, manos Aparentemente Será que tá aqui do lado de fora? Também não tá aqui do lado de fora Então esse aqui infelizmente Também não é o lugar Que tá escondido essa cadeira Uma boa alternativa aqui então Pra gente sair nessa caçada pra cadeira É pegar esse helicóptero, manos Que spawnou bem aqui do ladinho Vamos pegar ele aqui então Pra tentar encontrar a localização E manos Tem um carinha aqui Ele explodiu aqui O negócio de gasolina bem do meu lado Mas beleza, né Ele vai pegar ali então o helicóptero Pra sair fora E morreu, manos Esse foi o momento Que ele se arrependeu De ter mexido com o encasão O coitado tomou um combo de tiro Que ele nem entendeu nada, né Eu sei que aqui pro lado da doca desleixada A gente também consegue encontrar Alguns locais assim parecidos Por exemplo, olha só Essa construção aqui de tijolo vermelho Que é a construção de tijolo vermelho Que também tá naquela foto, né Então vamos descer aqui pra procurar Vamos ver se a gente não consegue encontrar Essa cadeira do Midas aqui na parte de dentro Eu já vou abrir aqui essa portinha Tem um baú aqui na parte de cima Que eu já vou quebrar E beleza, né Vamos partir em busca, olha só Aqui a gente só consegue encontrar então Algumas estantes caídas Aqui tem algumas cadeiras Algumas cadeirinhas caídas Mas aparentemente O Midas aí não sentou Em nenhuma delas, né Olha só Aqui do lado direito também tem algumas cadeiras Mas nenhuma delas tá dourada Ou seja, o Midas não sentou em nenhuma delas Mas enquanto a gente procura Você não pode esquecer de deixar o seu like nesse vídeo De se inscrever aí embaixo no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Vamos tentar bater a nossa meta de 200 mil inscritos, mano E também apoia o código INCAS lá na loja Pra virar o maninho oficial aqui no canal, hein Não esquece disso Será que no andar de cima aqui a gente consegue encontrar? Aparentemente, olha só Tem umas partes de escritório Que a gente consegue ver umas cadeiras Mas nenhuma delas tá sentada, né Vou pegar esse coisa que tem aqui atrás, inclusive E beleza Vamos continuar aqui então Aqui ele já dá pra parte de fora Ou seja, também não é aqui Que essa cadeira do Midas tá localizada Olha só então Aqui também tem uma cabaninha dessas aqui De tijolo vermelho Vamos abrir pra ver se a gente não encontra por aqui E é, mano Tem algumas cadeiras por aqui Todas elas aqui então estão normais Essa aqui é amarela Mas não é ouro, né Então o Midas também não passou por essa casa Eu vou usar o pad desse maninho aqui, inclusive Mas eu duvido que aqui pra esse lado, né A gente vai encontrar algum lugar Que possa ter a nossa cadeirinha, né Talvez pra aquele lado ali a gente não encontre, né Mas não sei, mano E ele tá fugindo, rapaziada Ele tá fugindo e morreu, mano Não teve jeito Vou até pegar o loot dele ali Porque a gente viu que tem muita coisa dourada Vamos pegar aqui então Olha isso Ele tava cheio das armas míticas, mano Meu Deus, o cara me traz, inclusive Me acertou muito o tiro Vou tomar muito cuidado Então, inclusive, vou pegar isso Vou pegar isso aqui também Vou pegar essa outra arma E essa outra aqui E a gente pode simplesmente Dar o fora daqui, rapaziada Vou dar o fora usando esse pad E vou subir aqui na torre de novo E tomar esse vira-vira, bora E ele tá bem aqui na nossa frente, mano Vamos tomar muito cuidado então Vamos puxar aqui a construção, né O high ground pra ele não conseguir tomar da gente E o cara ficou meio que encurralado aqui na árvore Vou quebrar a escada dele, inclusive E já era, mano Ele caiu aqui E vitória royale, rapaziada GG A gente conseguiu ganhar a partida Procurando a cadeira do Midas E, mano, sério Isso aqui só pode ser um sinal De que realmente a gente vai conseguir encontrar essa cadeira Infelizmente, nesse vídeo a gente não conseguiu encontrar a localização exata Mas tá aí a foto Mais uma vez pra quem quiser ver Analisa ela bem E vamos todo mundo fazer aquele combinado Todo mundo em busca da cadeira E se você achar, me manda lá nas redes sociais Que eu vou postar você E aí a gente vai conversar sobre isso juntos, beleza? Não esquece de comentar várias vezes a palavra Midas aí embaixo então E não esquece também de deixar seu like nesse vídeo De se inscrever aí embaixo no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal Apoie o código INCASE lá na loja, manos Pra virar o maninho oficial Me marca lá no site do Instagram então Pra tá recebendo aquele seu salve Pra muita coisa legal Muita surpresa que eu faço pra vocês Segue lá, inclusive Se não segue ainda Arroba o INCASE lá no Instagram E tão aparecendo alguns vídeos aqui no final Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo E eu fui!